São os mundaris, tribo do Sudão do Sul, que é um dos países mais recentes da África e eles vivem assim através das suas vacas. E querem saber muito sobre esses? Deixem nos comentários que eu farei um vídeo sobre os mundaris. Você vai saber mais outras curiosidades sobre a tribo. Obrigado. Obrigado.